Começando com o tempo nublado em Três Lagoas. Nesta segunda-feira, a mínima foi de 17 graus e a máxima será de 28 graus. Já vamos lá fora saber como está o tempo neste exato momento, nesta semana que se inicia, né? Olha aí, quem está nos acompanhando pela TVC, pelas nossas lives, pode ver que tempo fechado em Três Lagoas, tempo nublado, venta aqui na nossa cidade, um ventinho bem gelado agora de manhã, né? E olha só aí, o sol querendo sair ali, porém as nuvens e o friozinho está aqui e não deixa ele fazer o papel, né? Mas olha só, até o final do dia deve abrir um pouquinho mais o tempo aí. Você Três Lagoense pode perceber que hoje parece estar mais frio, né? O que acontece? Durante a semana passada, as temperaturas estavam bem parecidas com as de hoje, porém a amplitude das temperaturas estava mais rápida, tinha ali uma mínima de 13 graus por volta das 5 horas da manhã, né? Mas às 8 horas as temperaturas já estavam na casa dos 23 ou 24 graus. Essa semana as temperaturas estão demorando um pouquinho mais para subir, fazendo com que pareça estar mais frio em um determinado horário. E isso, gente, né? Esse é um ponto. Outra diferença é que a semana está representando bem o outono, né? Pois o tempo está um pouquinho mais seco do que a semana passada, venta muito aqui em Três Lagoas e esse vento junto com o céu nublado faz com que pareça estar mais frio. Então essa é a previsão do tempo de hoje, né? E dessa semana aí, porque essa semana as temperaturas ficam mais ou menos assim, né? Não muda muito, porém temos um vento, um tempo mais nublado durante essa semana em Três Lagoas. Vamos conferir então as temperaturas para amanhã, terça-feira, começando aqui em Três Lagoas. Olha, mínima de 15 graus, máxima de 29 graus, tempo nublado. Brasilândia também, mínima de 15, máxima de 29. E água clara, sol, né? Sol entre nuvens. Mas lá o dia começa com 14 graus e a máxima é 29 graus. Vamos agora em Aparecida do Tabuado, saber como que fica por lá. Nublado também, mínima de 15, máxima de 29 graus. Paranaíba ensolarada, mínima de 14, máxima de 29. E inocência, mínima de 15, máxima de 29 graus. E por lá, sol entre nuvens. E eu e Israel estávamos aqui conversando, né? Tem previsão de chuva para o final de semana. Vamos saber se essa chuva vem mesmo, né? Bom, gente, nós já mostramos aqui na última semana reportagens falando sobre as queimadas, incêndios em terrenos baldios. A situação tem se agravado nos bairros e os moradores estão enfrentando fumaça e risco com a saúde. Até ar, fogo em quintais e terrenos é crime. Por isso, a Defesa Civil está percorrendo vários pontos da cidade e fez até um vídeo de alerta. Vamos acompanhar. Oi, pessoal. Aqui é o João Luiz, coordenador municipal da Defesa Civil aqui em Tras Lagoas. Eu estou aqui na região do Novo Oeste para fazer uma denúncia e um alerta a você que tem terreno sujo em nossa cidade, terreno cheio de mato. Ontem à noite, nós tivemos um incêndio aqui nesse terreno que provocou muita fumaça, criou muita fumaça para os moradores aqui do Novo Oeste. Aqui moram talvez milhares de pessoas aqui. O bombeiro esteve aqui apagando o incêndio. E isso é um transtorno. E como é que vai funcionar o sistema? Você, o proprietário, vai ser denunciado e vai ser autuado, vai ser multado pela prefeitura. Todos os terrenos que tiverem incêndios serão autuados. E você também pode denunciar. Tira fotos do terreno, manda o endereço para nós da Defesa Civil, 99848429. Nós estaremos indo até o local para ratificar a autuação. Será multado o proprietário deixar o seu terreno sujo e colocar fogo nele. Ok? Até mais. Fiquem com Deus. Bom, gente, fica aí o alerta, né? A gente sabe que é crime. Então, não vamos. Vamos pensar no próximo, né? Saúde. O tempo já está frio, já está seco. Tem muitas crianças com problemas respiratórios. Então, vamos limpar o terreno. Porque muita gente faz isso porque tem terreno sujo também, né? Seja com mato, seja com lixo descartado. Então, vamos limpar o terreno e deixar de atear fogo. Porque tem muitas crianças, idosos, até mesmo nós, adultos, temos problemas respiratórios. Vamos pensar no próximo. Saiu espíndola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.